A próxima sequência é atendendo a pedidos. Os moços tão bonitos me doem, impertinentes como limões novos. Eu pareço uma atriz em decadência, mas como sei disso que eu sou, é uma mulher com radar poderoso. E quando eles me veem como se dissessem, acomoda-te no teu galho, eu penso. Bonitos como potros, não me servem. Vou esperar que ganhem decisão. E espero, quando cuidam que não, estão todos no meu bolso. Eu sou uma fruta gogoia, eu sou uma moça, eu sou calunga de louça, eu sou uma joia. Eu sou a chuva que moia e refresca bem, 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 bem. Eu sou o balanço do trem, carreira de troia. Eu sou a tirana boia, eu sou uma samba que eu ensaiar. Mestre não oia. Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira Gigando seu corpo e mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gira, cantando um blé no seu sapateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Para eu cantar meu samba, não precisa orquestração Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira Gigando seu corpo e mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gira, que tem canoble no seu sapateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Para eu cantar meu samba, não precisa orquestração Gosto mais de uma cuica, um cavaquinho, um banheiro e um violão Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira Gigando seu corpo e mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gira, que tem canoble no seu sapateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Uma vez fui convidada pra no samba e brincar E me deu uma teneteira nas cadeiras que eu tive que gritar Não vou mais lá Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira Gigando seu corpo e mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gira, que tem canoble no seu sapateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Obrigada